Seguinte, é agora no inverno mesmo que as mães e os papais, porque os papais têm que estar presentes, devem redobrar os cuidados com os bebês. Mas não é só com doença respiratória, com o que come e tudo mais. E a pele? Será que nós estamos olhando da forma como tem que ser? Olha só na reportagem. A Vi está enfrentando o primeiro inverno da vida dele. E Ana Paula já percebeu como a rotina muda com a chegada do frio. Eu evito colocar ele no vento, expor ele ao vento. E também tem a questão do banho, procuro dar o banho o mais rápido possível. E cuidado com as roupas mesmo. E não deixar o ar quente e também ligado por muito tempo também para evitar o ressecamento. Cuidados com a pele do bebê foram redobrados. As trocas de fralda estão mais frequentes. Os casacos mais resados e as roupinhas ela continua lavando separadamente, com produtos especiais. Mesmo assim, Ana Paula percebe que a pele de bebê do Davi já não é mais a mesma. A pele dele está bem ressecada. Inclusive eu vou levar ele na pediatra para ver se ela indica um creme, alguma coisa própria para passar. Uma das maneiras de cuidar da pele do bebê é planejar o banho. O primeiro passo é deixar à mão todos os utensílios necessários. Manter a temperatura do ambiente entre 23 e 26 graus também é o mais indicado. Além disso, precisamos tomar cuidado com a temperatura da água, que não deve ser muito elevada para evitar que a pele do bebê fique ressecada. Além do mais, o uso de esponjas e buchas não é indicado. Além de todos esses cuidados, o que resta é torcer para que o frio passe logo. Um desafio em tanto, né? Porque você tem que mudar totalmente a rotina, né? Nós estamos torcendo para isso que passe o quanto antes. Pois é, mas o que pode acontecer com a pele do bebê? Pode ter alguma coisa grave? Nós vamos conversar agora com a presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, a doutora Kerstin Abagi. Especialista, inclusive, em dermatite. Doutora, bom dia. Obrigado pela presença. Obrigada a você. O que pode acontecer com a pele do bebê? Tem alguma coisa que é um pouco mais grave, que a gente tem que ter mais atenção? Agora, nos meses de inverno, são comuns as viroses, tanto respiratórias como também com manifestações na pele. Então, bolinhas, às vezes, bolinhas na região da boca, das mãos, dos pés, que é o que a gente chama de doença mão-pé-boca. É comum mesmo? Bem comum e bastante grave, às vezes até dificultando a alimentação da criança e, às vezes, até necessitando de um internamento. Agora, doutora, se a gente for pensar, aquela que é mais perigosa, qual é aquela que nós temos que ter um cuidado um pouco maior, como evitar, por exemplo, a mão-pé-boca, que é tão comum? A mão-pé-boca, ela é transmitida por saliva e pelo contato com as pessoas. Então, são aqueles mesmos cuidados que a gente tem com as viroses respiratórias. Lavar bem as mãos, álcool gel e evitar ambientes muito fechados. E é muito difícil isso agora no inverno, uma vez que as crianças estão todas reunidas numa mesma sala de aula. E não tem como, ainda mais numa cidade como Curitiba, que é muito frio. E aí a gente pega, por exemplo, nas creches ou nas escolinhas, um pê-boca daqui, passa de lá, aí vira uma loucura. Agora, doutora, normalmente, quando essas viroses chegam para a casa da gente, para quem tem mais filhos, elas acabam passando e vão para o pai e vão para a mãe. Como é que a gente interrompe esse ciclo viral dentro de casa? É possível. Geralmente, quando você já entrou em contato e o período de incubação já está rolando, não tem muito como evitar. Mas o importante é quando você chega da escola ou chega do trabalho, que você faça a higiene das mãos. Simplesmente lavando as mãos, isso já é um grande passo para você tentar evitar a disseminação dessas viroses. Agora eu vou para o meu momento consulta. Porque lá em casa eu tenho duas e a minha mais velha, por exemplo, ela desenvolve um negócio, doutora, que quando eu ouvi a primeira vez eu quase fiquei desesperado. E me disseram que é bastante comum, que é o tal do exantema súbito. Mas o que é isso, doutor? A senhora pode me explicar, por favor? O exantema súbito é uma virose que é caracterizada por aparecimento súbito de várias bolinhas, bem pequenas e que duram geralmente uns dias. Então é febre, o exantema e aí, então, em alguns dias o desaparecimento desse sistema. Mas é viral também. Agora, febre é uma das manifestações em doenças de pele também, doutora? É, também. Nem sempre você vai ter, mas às vezes você tem a infecção respiratória prévia com febre e depois o aparecimento da erupção de pele. E às vezes não, só a erupção de pele, como por exemplo na pitilíase rosa, que é uma outra doença bastante comum no inverno, aparece uma lesão maior, que a gente chama de medalhão, e depois outras bolinhas, né, seguindo um trajeto em árvore de Natal. Para a gente finalizar, doutora, nessa época do ano, pele também fica muito ressecada. Atenção com o que a gente usa na criança? Muita atenção com o que se usa na criança. Evitar sabonetes em barra, que tem um pH mais elevado e dificulta ainda mais a hidratação da pele na criança. Uso de hidratantes, o que é bem difícil, né, uma vez que a criançada não deixa passar. Mas existem hidratantes para passar no banho, sabonetes que são menos agressivos, isso é bastante interessante. E agora, principalmente, a dermatite atópica, que é o grande vilão do inverno e que é uma das doenças mais prevalentes na criança. Bom, a gente conversou com a presidente da Sociedade de Pediatria, a doutora Kessy Intanigushabagi. Doutora, bom dia, obrigado pela presença, até uma próxima. Obrigada, Riva, pelo convite. A gente que agradece a presença. Obrigada, Riva.